Igor Cossu fala de preconceito e planeja filho com o namorado. Olha, gente, esses dois gatíssimos aqui. O ator Igor Cossu interpreta o personagem Hugo na novela Salve-se Quem Puder. Resolveu bater um papo com os seguidores nas redes sociais, lá no Instagram. Aquele joguinho de perguntas e respostas, sabe? E eles conversaram sobre tudo. Sobre sexualidade e, claro, curiosos sobre o relacionamento com Heron Leal. Os internautas não pararam de fazer perguntas. E aí, ó, muita curiosidade. Muita curiosidade e queriam saber, inclusive, se o Igor... Com quantos anos o Igor beijou um homem pela primeira vez? E tranquilamente ele respondeu. Uns 17, 18 anos e de lá pra cá, nunca mais eu parei de beijar na boca de outro homem. Olha, e que curtiu bastante. Um outro seguidor perguntou se ele planeja ter filhos. Olha, aumentar a família. E com o Heron, nossa, vai ser lindo, hein? Eu vou adorar ver essa família crescer, com certeza. Vai ser maravilhoso. E ele falou que sim, que pretende. E que o Heron também pretende ter filhos. Então, eles sonham com esse momento tão importante, né? Da vida, de aumentar a família. Ele também falou sobre os comentários homofóbicos. Sobre a sua sexualidade e disse que ligou aquele botão do Fô. Sabe aquele botão, gente? Que a gente, de vez em quando, aperta? Fô. Então. Você já sabe qual é, né? E que essas pessoas não merecem nem um pouco da tristeza dele e nem atenção. E que sempre vai ter gente babaca no mundo. E que a melhor coisa é tirar essas pessoas da sua vida. Gente, eu super concordo com ele. Nossa, muito. Para quem não sabe, gente, vale lembrar que o Igor assumiu publicamente sua sexualidade no dia do orgulho LGBTQIA+. Em junho, quando postou a primeira foto ao lado do namorado. Olha aí. E falou do medo também de perder trabalhos por ser gay. Vários artistas, gente. Passam por isso. Vários, vários. Em dezembro, ele usou as redes sociais para dizer que tinha perdido, olha só, 1.350 seguidores por postar uma foto com o namorado. Que triste, não é mesmo? Muito triste. Mas, Igor, ele é super bem resolvido. Namorado também. Família maravilhosa. E é isso aí. Vida que segue. Gente, esses preconceituosos, eu também. Vou lá e aperto o botão do... Vocês já sabem. Me sigam nas redes sociais. Arroba Luiz Agomes de Report.